No primeiro tempo, o Boa Esporte partiu para cima e mandou para o gol. Já no segundo tempo, o zagueiro Wallace deixa a bola tocar em sua mão e o pênalti é marcado. Na cobrança, o atacante Douglas, camisa 9, bateu rasteiro no canto esquerdo e o goleiro do Boa Esporte pulou para o lado oposto, 1 a 0. O jogador Nadson aproveitou uma cobrança de lateral e o desvio para um belo gol. Pimentinha, o craque, recebeu um lançamento e passou pelo goleiro, que tentou o impedir. Mas deu sequência na jogada e mandou um chute por cima do goleiro e fez um golaço no estádio Castelão. Conseguimos um volume de jogo e cansar um pouco o time do Boa. No segundo tempo, conseguimos matar eles com três belos gols. Eu acho que no todo a equipe fez um jogo equilibrado. É claro que a gente sempre procura melhorar e evoluir, mas foi o suficiente para a gente construir uma vitória muito importante nesse momento da competição. O Boa Esporte está tentando fugir da zona de rebaixamento. Com essa derrota, agora ficou mais difícil ainda. Enquanto isso, o Sampaio se prepara para enfrentar o time do Paysandu em Belém do Pará no próximo sábado. Obrigado.